Na aula de hoje nós falaremos sobre os principais movimentos, as principais manifestações artísticas do início do século XX. Manifestações estas que foram fundamentais para o desenvolvimento do modernismo. Costuma-se chamar toda essa manifestação de vanguarda europeia. A vanguarda europeia é o conjunto desses movimentos que tinham em comum a recusa, a negação de todos os valores tradicionais. Neste período nós temos um grande turbilhão de informações, um grande turbilhão de novidades. Vejamos quais foram esses movimentos do início do século XX. O futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. O início do século XX é marcado por grandes manifestações e por grandes transformações, principalmente na área tecnológica. É a era da energia elétrica, do avião, do automóvel, da velocidade. E literalmente da velocidade. Tudo neste período andava muito rápido. Vejamos agora uma imagem símbolo dessa época, dessa época marcada pela velocidade. Nessa imagem do filme Tempos Modernos, nós encontramos uma sátira de Chaplin a todas essas mudanças e principalmente ao processo de desumanização do ser humano provocado pelas máquinas. O futurismo foi o primeiro grande movimento deste período. Ele trazia em si a própria velocidade. Falar em futurismo é falar em velocidade. Vejamos uma imagem que sintetiza o ideário do futurismo. Nesse quadro, chamado dinamismo de um automóvel, encontramos características marcantes do futurismo. A velocidade, o movimento e a força das máquinas representadas nas fortes cores e traçados. O principal representante do futurismo é o escritor italiano Marinetti. Na literatura, Marinetti pregava a destruição da sintaxe. Qualquer ordem para ele era mal vista. Ele também não era muito amigo da pontuação. Ele queria a frase solta, as palavras da maneira que vinham, no fluxo, numa grande velocidade. Vejamos um dos manifestos centrais do futurismo escrito pelo próprio Marinetti. Nós queremos cantar o amor ao perigo. O hábito, a energia e a eternidade. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. Tendo a literatura até aqui, enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bofetada e o soco. Nós declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida é mais belo que a vitória de Samotrácia. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destrutor dos anarquistas, as belas ideias que matam e o menosprezo à mulher. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Vitória de Samotrácia é o nome de uma escultura grega muito famosa que é considerada um dos exemplos mais belos de todas as artes e de todos os tempos. Ela se encontra no Louvre, um importante museu em Paris. E olha só o que o Marinette faz. Ele diz que um automóvel é muito mais belo que essa escultura. Um outro movimento do período, ele tem origem alemã. É um movimento que prega a expressão do mundo interior, a expressão da subjetividade. E por ser a expressão, a grande marca desse movimento, ele recebe o nome de expressionismo. Vejamos uma imagem que simboliza esse expressionismo. Perceba a densidade expressionista dessa pintura. A imagem parece transformar-se na própria dor do homem que grita. Vejamos agora as principais características do expressionismo na literatura. Composições abstratas. Como na pintura, os escritores expressionistas também gostavam de deformações abstratas do real. Subjetivismo, que vem atrelado à primeira característica. Isto porque o artista expressionista desejava a expressão violenta do subjetivo, das emoções do mundo interior. E logismo. Uma vez que tudo era expressão, não havia preocupação com a lógica do mundo exterior, como nas estéticas anteriores. Vejamos agora uma imagem que representa o próximo movimento. Essa pintura de Pablo Picasso, de 1907, é considerada por muitos estudiosos o marco inicial do cubismo e da arte moderna. Perceba que as formas são geometrizadas, com cores duras e chapadas. Picasso conseguiu romper com séculos de tradição artística. As formas geométricas e o objeto visto sob vários ângulos simultaneamente caracterizam o cubismo na pintura. Vejamos quais são as características do cubismo na literatura. Mais uma vez, nós encontramos o ilogismo. Os textos cubistas também são marcados pela supressão da lógica formal. Linguagem caótica. Como não há uma lógica, as palavras são soltas, dispostas aparentemente de uma forma aleatória. Tempo presente. Para o escritor cubista, ansioso por viver o seu tempo, o tempo presente, tudo passa a ser tema da poesia. Como, por exemplo, viagens, paisagens e visões exóticas. E por último, humor. Muito comum nos textos cubistas, provocado não só pelas ironias, mas também pela própria disposição gráfica das palavras. Vejamos agora uma imagem do próximo movimento da vanguarda europeia. Perceba nesse quadro, chamado É o chapéu que faz o homem, a justa posição dos objetos associados livremente. A liberdade artística foi uma grande característica do movimento chamado Dadaísmo. O Dadaísmo é considerado por muitos estudiosos o mais radical, o mais rebelde dos movimentos desse período. A começar pelo próprio nome. Uma vez, quando perguntado sobre o significado da palavra Dada, seu fundador, Tristan Tisara, respondeu que Dada não significava nada, que ele havia encontrado essa palavra ao acaso, folhando o dicionário. E como eu sei que você deve estar curioso para conhecer um poema dadaísta, aqui vai uma receitinha de como fazer um poema dadaísta nos dada pelo próprio fundador do movimento. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente, tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie consenciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E Eilo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Fácil, não? Construir poema desse jeito todo mundo gostaria. Vejamos agora a imagem síntese do nosso último movimento da vanguarda europeia. Nessa conhecida pintura de Salvador Dalí, chamada A Persistência da Memória, encontramos relógios derretendo numa espécie de sonho, de sugestão sobre a brevidade do tempo e da vida. Esse quadro é um dos símbolos do surrealismo. Influenciados pelos estudos do Freud, os pintores, os escritores surrealistas, valorizavam muito o sonho, o irreal. Também não se preocupavam muito com a lógica. As coisas fluíam à medida que também partiam do interior. E para ilustrar esse surrealismo, nada melhor do que ler um texto surrealista. Era uma vez uma realidade. Com suas ovelhas de lã real, a filha do rei passou por ali e as ovelhas baliam que linda que está a re, a re, a realidade. Na noite era uma vez uma realidade que sofria de insônia. Então chegava a madrinha fada e realmente levava-a pela mão. A re, a re, a realidade. No trono havia uma vez um velho rei que se aborrecia e pela noite perdia o seu manto. E por rainha puseram-lhe ao lado a re, a re, a realidade. Calda, dade, dade, a reale, dade, dade, a realidade. A real, a real e dade, dade, da reale, ali, a realidade. Era uma vez a realidade. Perceberam que diferença? E é justamente isso. Diferença, rebeldia, negação, as características marcantes da vanguarda europeia. E para que você não se esqueça, lembramos cronologicamente a ordem desses movimentos. Nós tivemos primeiro o futurismo, a velocidade com Marinette. Depois o expressionismo, a expressão do eu, do interior das pessoas. Em seguida, o cubismo, as formas geométricas, as palavras em liberdade. Em seguida, o dadaísmo, considerado o mais rebelde dos movimentos. E por último, o surrealismo, que traz o sonho a partir dos estudos de Freud. Esses movimentos serão decisivos para o próximo movimento estético, literário, que nós estudaremos. Nas próximas aulas, nós estaremos falando do modernismo, não só em Portugal, mas também no Brasil. Por hoje é só. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Um grande abraço e até a nossa aula.